Cadê ele? Bora, 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 bora. Já deu, bota aí pra dentro. Só vitória. E cara, meu celular, cair. Bora, 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 bora. Quero vitória, hein. Tom. Golaço. Passou. Cê é um bambu da... Ei! Ixi, Pedro. Ixi. Tom. Boa, briga, 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 briga. Ai! Olha o gol. Chega, 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 Rodrigo. Mateus, chega, bateu. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ah! Os caras me tiraram da jogada. Tirei. Vai perder, só tem tudo. Botei lá. Gol, gol. Aqui tem eu. Aqui tem eu. Voltamos quebrando tudo nessa porra. Atrapalhou? Boa, que bolinha! Boa! Eita bola da Tiff! Aaaaah! Eu tô atrás, véi. Ai foi foda, bicho. Coçadinha. Aí foi foda, bicho. Aí foi foda, bicho. Não, de alapada aí tá ligado, né? Tem que calibrar as rodas. Ixi. Levamos essa porra. Vai, vai, vai Rodrigo Eu ia dar ali, eu ia dar ali Porra, velho, não deixa esse cara empatar não É só fazer Ai, bater em mim, velho Vou deixar que eu faço Lapada da boba do rato Deixa ele bater Vou ter que botar pra rambar Desse jeito De qual jeito? Caralho, eu não pego um nitro não, é? Porra, levamos, velho Vai, acebolados Vem, Matheus, vem, Matheus, vem, Matheus Meu Jesus, velho Cacete, doido Baqueto, bate em mim, bicho Tira aí Tira o teu co Ah, não, bicho, eu vou ter que jogar Bota pra ele em mim Quer dizer, oxe Vai, vai ele, Tezix Ei, bicho Vai, Matheus, vem Vai Porra, foi essa, velho Vai, caralho Ô, gol Ô, gol Boa Mande na frente que é gol Não Tinha deixado o bicho sozinho Não, bicho Porra, levamos o gol Isso é uma mentira do canso, bicho Olha, ia fazer o que? Caralho Tira Pelo amor de Deus, bicho A bola passa no teu nariz Bora, Ronaldo Fa alguma coisa Esse carro, esse motor desse carro já bateu há mil anos Pegasse essa porra desse carro na lata velha, foi Meu carro tá parecendo um sapo Tá, fecha Tá no meio Tá no meio, é só aproveitar Tira aí Porra Cadê Matheus, bicho? Cadê tu, Matheus? Puxa, Matheus lá atrás, bicho Tu viu, Matheus lá atrás Fazendo baliza Pelo amor de Deus Solte minha camisa Levamos Tire Tira, Rodrigo Ousadia e alegria Eu acho que vocês lembram de quando a gente jogou na estratégia e ganhou Faz tempo Ai não, porra Ai não, vocês tão vacilando demais Joga sério aí nessa porra, meu irmão Seus moleque do caralho Tome Boa Vocês ca... Ah, o cara... O cara tu explodiu na tora É muito ruim Bora voltar pro início, véi A gente não tá sabendo jogar mais não